Vila Bom Jardim, Rua Goiás. Aqui a situação está complicada. Tem lixão, a rua, o calçamento inacabado. Por que esse calçamento não foi terminado pela prefeitura? Não sei. Eu perguntei aos funcionários quando era que vinham começar a fazer aqui o calçamento. Eles disseram que era para me rezar, porque o prefeito queria que parasse lá e imagina pegar o daqui. Era para rezar? Era, ele disse que era para rezar, porque lá a criatura que parasse o de lá e imagina para continuar o daqui. Então a gente tem que rezar, né? É, tem que rezar. Ave Maria, cheia de graça, que é negócio por aí tudo. Meu amigo, aqui além do calçamento que não acabou, tem o lixão. Tem o lixão, mas isso é constante. O pessoal aqui não se conscientiza. A gente fala, a gente pede, mas não tem jeito. Esse pedaço de safado, esse pedaço de galeria, eles já vieram aqui mais de cem vezes. Só engana a gente. É só em período de eleição, entendeu? E aqui é assim, é carniça, é tudo que não presta aqui nesse pedaço. Já vieram agora? Vieram pouco dia, semana atrasada vieram aqui. Aí chega aqui, conversa um monte de besteira e a gente fica nessa, só na valsa. Agora quem joga lixo aqui? Olha, vem gente de todo lado, de carro, chega aqui, joga de moto, joga. Eu já briguei que cansei, já botei placa aqui, tiraram. Eu já cansei de pedir o pessoal, rapaz. Tem dia que não tem quem aguente aqui de catinga, de animais mortos aqui. Ninguém aguenta mais não. Fico só levando a gente na conversa e mentindo, enganando. É, o povo devia também ter vergonha na cara de jogar lixo aqui, né? Porque é complicado. Meu amigo, você mora aqui há quanto tempo? Eu há 18 anos. E esse calçamento você esperava que saísse agora ou não? Eu estava esperando sair, viu, Galinho? Mas tem fé? Tenho fé que saia. Eles alegam que está faltando as manilhas ali, que não entrou no orçamento as manilhas. Entrou no orçamento só 12 metros de manilha. E aqui é uns 300 metros de manilha, para poder concluir até chegar lá no cemitério. O que está faltando aqui? O senhor acha que é boa vontade das pessoas para resolver o problema? É boa vontade. É porque aqui é bairro de gente pobre. Se fosse um lugar de gente rica, não tinha isso não. Já estava feito. Chamar o SAMU, como é que é? Porque para passar aqui é complicado. Nós levamos um cidadão que adoeceu aqui, foi na mão, porque não tinha condição. Olha aqui, um tempo eu comprei 10 manilhas e botei ali. O que é o seu dinheiro? O meu dinheiro. O trator veio, quebrou 4, o cara ficou sorrindo e foi embora. Aí é o seguinte, quando eu botei as manilhas, passava o carro da polícia, passava o SAMU. Aí depois que a barra dos 4 manilhas, acabou. Pronto, agora se a gente quiser, leva nos braços, porque não tem outra opção. Falta só uns 50 metros de calçamento para completar. O que está faltando? Que o prefeito não manda logo completar essa rua, logo para ficar o trânsito aí livre para o pessoal passar? Ok, está aí, portanto, a reclamação do povo. Rua Goiás, atenção, Rua Goiás, precisando, portanto, de um calçamento decente, porque aí falta pouca coisa. A gente não entende por que esse descaso. Está aí a reclamação do povo e a esperança de alguma coisa possa ser feita, porque a eleição está chegando e as promessas são as mais diversas possíveis. Ninguém sabe se serão cumpridas. É o nosso recado.